Fala galera do YouTube, aqui quem fala é o Vitor Hugo E eu sou o Luiz Gustavo E estamos aqui para mais um vídeo de EGTA 5 Hoje a gente vai fazer umas coisinhas bem legais Eu tô vendo aqui onde que eu vou cair, né? Mostro como o plano da piscina, galera Já vai começar o vídeo bem Plano da piscina Morreu Certinho, né galera? Plano da piscina Vou mostrar pra vocês como que eu subi ali, tá? Ah, vou cular Galera, o Bruno também tá no vídeo, é lógico, né? Porque ele tá aqui, né? Com a gente Ó, vocês sobem aqui no carro Se vocês quiserem, pule aqui e já pula aqui, beleza? Sempre assim como sobe aqui Vamos tentar pular na piscina pra começar o vídeo bem Começou, já começou, né? Mas eu tô falando Vamos ver, hein galera 3, 2, 1, partiu Agora ele passou a piscina, galera É brincadeira, né Bruno? É brincadeira tudo dessa É, agora vamos Desista Vamos agora sair daqui, né galera? É, vamos sair daqui Opa, moço O jogo já tá zerado Ô moço Esse carro aqui, moço Gostei desse carro Galera, o jogo já tá zerado já É, o Bruno já zerou Agora você deixa eu espancar esse aula aqui Vou dar uma coronhada ali Vambora, né galera? Vambora, né galera? Sua um pouco no DCA Usou um pouco no DCA É, pra quem não sabe Eu e o Bruno é muito amigos Por isso que não tem esse canal E também No 3 vídeos A gente não queria gravar mais Porque tipo É, era só vídeo nosso, né? Os outros caras não estavam gravando Não estavam gravando Não estavam estudando Então eu falei, ah, quer saber Também não vou ajudar Não, por enquanto não vou ajudar E aí a gente decidiu Fica gada A gente decidiu Se é o BGH Que é É Bruno E Victor Luz E vambora A rota já tá boa Já Aqui tem um carrinho bom Aqui, preto E vamos ver Ah, depois você acessa O canal do Irmão do Gustavo Irmão do Bruno Epa Meu, meu irmão, galera Irmão do Bruno Do Gustavo Do Gustavo Irmão do Gustavo Eu vou fazer o meu irmão do Gustavo Eu não vou fazer o meu irmão do Gustavo É, precisa ser só O canal do irmão do Gustavo BGH Gamer É Opa Brum 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 Bruno, eu não vou fazer isso O que você acha, mano? Não pode, mano Não pode, mano Não pode, mano Mas eu vou fazer, não pode? É, é lá, galera Galera, vai no meu canal É É, LG eu desgontar, viu? Não tá desenhado só um hominho, não tá desenhado nem um... nem nada. Mas não tem foto. Não tem foto, velho. Eu não vou deixar essa mulher sair. Eu tô com fulido, eu vou ligar a morrer. Miser com um G, viu? Não tem nada. Não tem nada. Tá, vamos por aqui, sim. Então a gente consegue fazer essa mulher morrer, galera? Não. Eu vou fazer ela morrer, não pode? Faz. Vamos ver onde a gente pode deixar uma ranga pra tá com essa vagabunda fora. Vou encher, te calar a boca. Vagabunda. Galera, vamos deixando um joinha aí pra fortalecer, pra ajudar o canal. Vixe, que aportou. Vixe, que aportou. Vai, sai. Mas ela não morreu. Ela não morreu. Ela vai sair do carro. Atira nela. Ah, não. Ainda saiu de boa. Tá loucante? Vai sair do carro, pra cima. Ela já tia. Nossa. Ela morreu. Ela morreu. Ela morreu. Galera do seu. Escarga de novo, tá no próximo? Tô incomparando? Tô incomparando. Tô incomparando. Eu não vi esse por isso aqui, véi. Volã. Morreu. Vão comentando aí galera, se não vai continuar com a série do recalte. Exatamente, que Resident Evil fica, muito bom. Pra quem não sabe, Resident Evil é uma empresa muito boa de jogos, que fez esse jogo basicamente pensando em zumbis, né Bruno? É. E ficou muito bom esse jogo. Um dos jogos que eu mais gosto é Resident Evil 4, né? É, um não é. Um não é tão bom, mas é legal pra caralha também. Eu gosto. 5, 6 é uma... 5, 6 é um 4 não. Play 2, 4. É exposto também. É, mas não... Talvez vai ter o 4 aqui no canal, galera. Que louco. Tá. Ô, ô, ô! Ô, ô, ô moço! É mané. Uixi, já era. Morre, eu tenho muito dinheiro, galera. Sim. Eu tento comprar um negócio de gorro lá, mas é 150 milhões. Eu acho. É muito. Moço. Ó a polícia. Moço! Rebem até tudo mesmo. Ah, de bomba. De granada. O que era a arma? Rápido. Aí! Nossa! Olha lá que eu morro! Vai deixando o like aí, tem quem tá gostando da série no repentino, beleza? Então é nóis. Jadibra, 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 Jadibra... Morreu agora. Agora é a vez do Bruno, galera. Vamos pausar aqui. Ih, galera, voltamos. Fica a minha vez. Agora é o Bruno, hein? O que é esse que tá pedindo aqui? Vamos ver o que que é, galera. Vamos lá rapidão. Galera, se eu não morrer é depois da minha vez, viu? Não. Sei não, hein? Por que não? É, por que não é que tá jogando, hein? Nossa, dá uma raiva com o Salerno, hein? Ó. Hummm. Então o carro é o brabo. É brabo. Ué, você lembra? Vamos ver o brabo. Vamos ver o brabo. Vamos ver o brabo. Hummm. É mais que tá um pouco melhor, tá, galera? Pra vocês. Mais ou menos, né? Não é aquela. Não é aquela, top de linha, mas tá um pouquinho melhorada, né, Bruno? É. Mas pra fim a gente não vai conseguir a placa de capítulo. Vai ser bem melhor. Lógico. Opa. É um bagulho de engaxi, né? Entra no caminhão? O que é que tem que fazer isso aqui? Acho que tem que levar no lugar. Tem tempo, irmão. É um bagulho! Tá pra se dar pulo! Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Obrigada. 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 Voltamos, galerinha. Vamos embora aqui dessa mantida. A gente já não tem como subir essa bosta. Mas agora a gente vai descer um pouquinho aqui. Vamos ver como vai dar, né, Bruno? Olha lá essa estrada lá. Espera aí, vou tentar dar um negócio aqui. Não tem como, galera. O homem é muito pesado. Vamos descer aqui mesmo, vai. Vamos descer aqui mesmo. Vamos descer aqui mesmo. Sério, Bruno? Ah, mano. Até assim é devagar. Não, né, vai tentar subir de novo. Não, mano, desiste disso. Desiste. Vamos sair daqui. Vamos, vamos, pera aí, galera. Vamos causar o caos ali na cidade. Já voltamos. Galera, a gente decidiu não descer e subir de carro. Então, vamos embora. Deu um choque ali, então. De novo, mano? Agora ele morreu. Deve doer, né, galera? Um choque. Doido. Não deve. Não acerte. Não acerte. Não acerte. Não acerte. Não acerte. Vai cortar caminho aqui, ó. Olha a diferença do ônibus e do carro. Então, mano. O ônibus tava mole. É só fácil. E moto. Imagina a moto, hein. Ai. Ai não, né, burro. Tô tomando, velho. Mineiro até subir, oi. Não. Ai, ele não sobe. Ai. Não. Ai, ele não sobe, não. É bonitinho esse gá-bursa. Vai subir uma vez. Sobe na trilha. Sobe que nem macho. É porque pra quem não sabe, o carro do táxi tem uma atração, tá, galera. 4x4. Todos os GTA, o Taqs é o mais bolado, galera. No GTA Sananders, no GTA V, no GTA IV. Em todos os GTA Sananders, eu acho. Ah, sério, é um velho? Ah, não. Ah, não. Ah, velho. Sobe, mano. Sobe, sobe. Faleceu. Olha. Sobe, mano. Para, para, para. Eita, aí. Nossa. Olha aí. Para. O que vai chegar aí? Lachou, hein. Ah, mano. Pô. Ele é a gotura. Na hora que a gente chegar, a gente volta, galera. Galera, a retardista do Bruno atrapalhou um pouquinho. É, mas o Bruno também é bom no GTA, então, tipo, é muito fácil pra ele subir uma tia muito rápido. Então, a gente subiu aqui de carro mesmo, tá? Porque o ônibus não conseguiu subir, não sei porquê. De carro. É, lógico que eu sei, né? Porque ele não aguenta, né, Bruno? É, não aguenta. Pesado. Pesado. Muito pesado. E, vamos embora, né, galera? O que que vocês estão mandando? Tentando subir aqui. Aí, o robótus fica instalado. Aí, sobe. Ah, lixo que é. Agora o Bruno vai pular uma tia de carro, né? Se prepare. Ó, eu ia tentar subir porque ali tem uma pontinha ali, ó. As motos! É um bagulho ali, mano. As motos lá, mano. Vai descer de moto? É, ué. Não, é. É mais fácil. Aí. Aí. Mas fica entalado, ó. Não sobe não, mano. Nossa, sobe. Tem igual nos ranchos que eles vão arrancando pra ficar entalado. Então vem correndo aí. Que jeito? Aí. Correndo aí, ó. Subiu. Subiu, né? Uma hora sobe, eu só insisti. Olha lá. Aí, dá hora. Nossa! Você não... Não, que estava. Não, que estava. Sei que eu queria vir, ó. Já falou danger. 3, 2, 1. Vamos, galera. Deixa eu arrumar que certinho. Foi. Ah, senhora. Eu não vou deixar tudo ir, não. Ai! A cagada, ó. Oi, galera do céu. Esse é um monte de chile. De carne. Nossa. Oi, que doido. Nossa. De ré aí, o doido. O carro fica tudo estupiado, galera. Esse é de qualquer chile. Esse é um monte de chile. Tudo mais que faz. Nossa, olha o jeito que calcou. Margonha tem. Lá tá velho. Pior. Vender pro ferro velho. Deixa eu virar aqui. Não era pra descer embrasado. Pra descer. Ai! Tinha que subir. Tinha que descer com tudo. Nossa, uma zoa trazer aqui. Olha. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. A bundinha do carro. Ai, ai, ai. Não explode mais, não, galera. Tem como mais não. Nossa. Não, hein. Ah, aqui já deu um ponto, né? O carro já tá até. Não vai mais, não desce? A traseira dele, galera. O carro travou, que já era. Chamou o teu carro, isso aí, ó. Nossa. Então é isso aí, galera. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. Espero que tenham gostado. Foi mais um vídeo aqui do canal. Vai incluir o carro, galera. E é isso aí, galera. Valeu, falou e fomos. Uh! É isso aí, galera. Ah, esqueci. Deixem like, compartilhem. Fala pros seus amigos mais legais. E é isso aí. Nossa. Valeu, falou. E aí vai... Vai lá no canal do meu irmão, LG, Luiz Gustavo. É vídeo de pônei, galera. Mostrando os equipamentos. É isso aí, galera. Valeu, falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.